E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e o Drizzy é fraco, não consegue nem imitar a minha intro, tenho dó, tenho dó da pessoa cantar. Estou aqui com o Ré, com o Marques e com o Stere e com o Drizzy pra afundar o dia. E com o Drizzy, alguém tem que afundar um time, esse alguém é o Drizzy, né? Exatamente, o Drizzy só afunda. Eu mesmo. Opa, a bola já começou, a última partida a gente tomou uma humilhação gigante aqui, que tá no canal do Stere, eu não sei se ele vai postar aquele vídeo ou não. Mas entra lá e veja, eu já tô jogando a resposta pra ele. É, o Stere é esse, ele toma ANC e não posta no canal não. Exatamente, mas eu postei o Stere detonando na verdade, mas tudo bem. É, no canal do Marques tem gente detonando e no canal do Drizzy não tem vídeo, nunca mais. E agora? E agora vai acontecer o que, Patife? E agora a gente vai engolir esses caras, depois que a gente tomar esse primeiro gol. Nossa, eu quero muito engolir tudo deles. Vai, 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 vai Patife, vai Patife. Calma, eu tô lá do outro lado do campo, Tine. Deixa que eu fico na zaga. Zaga é um personagem? É... É... Que isso? É, hantai. Que isso? Todo mundo... Que isso? Olha o cruzamento, olha o cruzamento, pessoal. Pra mim. Olha que eu tô no teto aqui. Vai, Patife. Caralho, Patife cruza ninguém tá lá, mano. Nem eu. Desculpa, Tine. Eu tava passeando no teto, gente. Tira essa bala daí, homem. Ah, não é o time! Não é o time! Caralho, eu vou assim, velho. Mano, o Drizzi fala. Olha o Drizzi lá paradão. O Drizzi fala assim, eu vou ficar no gol. Olha onde é que ele tá? O Stereo passou reto, o Marques dos 0. Olha o Drizzi tá bêbado! O Drizzi tá jogando essa porra bêbado. Eu só consigo concluir isso. Pra que ele sabe que o Drizzi não faz mais vídeo porque ele tá com problema alcoólico agora na vida dele. Ele virou alcoólico. Quem não faz mais vídeo pra caralho lá, cala a boca. Você sério? É, ele tá fazendo 7 vídeos ou mais todos os meses, ô Marques. Você não ficou sabendo? Tá lindo. Incrível. É, realmente. E entre esses vídeos tem gameplay, maquiagem. Tá ótimo. É uma maquiagem, um gameplay. Gente, eu não tô gostando desse bullying, não. O Drizzi não gosta de ter bullying nada, respeito. Ó, vamos fazer pelo menos um gol e depois... Um golzinho só, é. Nossa, mas eu peguei uma bola aqui num ângulo tão difícil, foi tão bonito, mas não adiantou nada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Ah, filha da putz. Vem todo mundo pra cima, mano. Olha aí, sim. Pô, é assim, time raça? Eu colocava, pô. Cã, colocava no teu cú. Tô falando? Eu tive que fazer gol, né? O Drizzi quase defendeu, velho. Mas a meta dele era defender. É incrível. Vai. Acho que o Drizzy é da Altonic que não sabe. Será que o Drizzy é daqueles caras da Altonic que não sabe? Ele enxerga a árvore toda verde, assim, tá ligado? Verdade. Peraí, peraí. Ele acha que vai cor normal? Ó, a cor do carro do Patife é verde. Exatamente. Ah, então beleza. Então tá, você vai da Altonic. Só o Drizzy enxerga a... É foda, porque... Ah, caralho, olha aí, time. Tá brincando, mano. Olha isso, o Drizzy quase fez gol contra e o cara chegou e carimbou. Olha isso, ó. Eu nem encostei na bola, você tá bem louco. Olha, olha, olha o Drizzy, olha o Drizzy. O Drizzy tá dentro do gol, eu não entendo, eu não entendo. Não, o que me bateu? Foi o Marques. Tô muito agradecendo, gente. Tomou longe, pegando tudo. Tomou longe. Tô longíquo. Ai, gente, tá feio a coisa aqui. Tá bem feio, gente. Agora eu vou. Nossa, agora lá. Nossa, foi todo mundo na bola. Põe, golaço, pá! Boa, Marques. Caralho, que delícia. Esse é o time. Que delícia. Um gol épico. Épico. Foi um gol épico. 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 Épico, random gol. Por trás. Eu vou pro gol agora. Chega, chega da gente perder. Vou ficar de goleiro aqui. Vai, vai. Fica de goleiro, Pati. Vamos ficar todo mundo de goleiro. Não, não, não. Só eu de goleiro, porra. Sai, Marques. Dois goleiros. Ó, gol. Gol. Golaço. Caralho. Caralho, por que não entrou nessa bola, velho? Tô aqui no gol. Quietinho, sozinho. Ah, errei. Pariu. Turbo, 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 turbo. Se eu tivesse um pouquinho mais de turbo. Se eu tivesse um pouquinho mais de turbo. Cuidado agora, Marques. Marques. Vai, vai, Marques. Não. Não. Vai, Marques. Mais uma. Agora fui eu. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Foi muito épico, mano. Muito épico, mano. Mano. Agora não fudeu. Agora não deu. Agora não deu. Agora não deu, time. Só o Marques falar em epic run que já caga tudo. Já perde o controle as coisas. Tá saindo tanto épico quanto o vídeo do Drizzy depois disso. Olha. Puta que pariu, velho. Sete épicos ou mais por ano. Sete épicos ou mais todos os séculos. Ih, agora fudeu. Drizzy tá chateado com o bullying. Vou parar de usar ele. Não, agora eu tô parando aqui no gol também. Vou deixar a volta. Uou! Nossa! Nossa! Agora foi e voltou. Tô pronto pro gol aqui, hein. Ah, eu errei aqui. Oh, mas não. Deu certo, hein. Não, não, não. Vai, vai, vai pra Tiff. Vai, Drizzy, vai. Boa, golaço! Minha! Vai, 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 vai! Ah! Minha! Vai pra Tiff. Vai pra Tiff. Ah, pô, cara me gibrou. Vai, Marques. Vai, Marques. Tira essa bola daí, Marques. Pelo amor de Deus. Eu fiz a marcação aqui, parça. Boa, Marques. Tá lá. Boa, Marques. Você é cego, doidão. Então abaixa o farol. Ih, doidão. Você é cego, é? Ah, consegui tirar mais ou menos. Olha, eu andando no teto. Olha, eu andando no teto. Uh, já caí de ré. Boa, Marques, zero! Aqui a bola não fica, não. Eita, eu tô de virada. Meu Deus, é um gol. Não sei quem tirou, mas muito obrigado, eu te amo. É, fui eu, gente. Eu queria fazer gol contra, mas foi errado. Eu não consigo fazer o que eu quero. Não, Drizzy, eu não consigo fazer o que eu quero. Boa. Faz sentido. É agora, golaço do Drizzy. Golaço, golaço. Golaço, nada, tirou. Gente, tem que fazer um gol em um minuto. Vamos lá, gente. Um gol em um minuto. Ai, ai. Um gol em um minuto. Gente, um gol em um... Gente. Vai que é nóis. Gente, portal, gente. Ah, deu ruim. Ah, deu muito ruim. Socorro. Gente. Errei. Nossa, todo mundo é bom. Caralho. Vai, agora, 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 agora. Pô, Marques. É agora, vamos pro contra-track. Vai, vai, vai. Ah, alguém me tirou. Não. Pô, Atrizzy. Não dá. Não dá pra jogar com o Drizzy, não. Pô, Atrizzy, tirou. Vai, vai, vai. Agora, go, 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 gente. Go. Eu vou pro outro time. Chega. Não, não pode não. Vai, eu vou pro outro time. Eu vou ser lindo aqui. Gente, 30 segundos. Vai dar tempo. Vai ser épico, vai. Vai ser épico. Tirei o cara. Tirei outro. Errei. Vai ser épico. Puta que pariu. É agora. Vai, 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 vai. Agora é hora. Ah, eu errei. Vai, go, 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 go. Ah, filha da puta. Joga pro meio. Vai, 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 vai. Sete. Ah, ele defendeu. Cinco. Quatro. Três. Não, Drizzy, tá maluco. Vai, vai. Não. Nossa, que derrota so... Não. Que derrota sofrida, velho. Nossa, que dor. Chega. Pô, time. Eu tentei muito mesmo, time. Queria agradecer aí. Eu clico com o Drizzy. 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 Eu queria agradecer aí a minha mãe. Eu queria agradecer a vocês aí que têm me apoiado esse tempo todo. Pra ver todo mundo passando vergonha.